Música Muitas pessoas dizem que amam Jesus Você vai amar Jesus não é colocando uma imagem dele na sua parede Você não vai mostrar que ama Jesus usando um crucifixo Tatuando o rosto hipotético dele no seu braço com a coroa de espinhos Uma palavra, uma salvação, desculpa Mas não é assim que você demonstra amor Só existe uma forma de você demonstrar amor a Jesus E ele mesmo disse em João 14, dizendo Aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos Este é o que me ama Então você precisa guardar os mandamentos Ou seja, você tem ele no teu coração, que é uma bússola Para você poder ver, cara, não posso fazer isso Exagerei, né? Você guarda e obedece aos mandamentos Ser sal da terra, a luz do mundo Amar o próximo Perdoar 70 vezes 7 Esse é o grande desafio Então eu estou para dizer para você o seguinte Você ama Jesus? Sim? Então demonstre com os seus atos Demonstre com as suas ações E não com as suas palavras Palavras são vazias Palavras são faladas Mas as ações, elas ficam registradas Valeu? Gente, se inscreve no canal Dá um joinha E compartilhe o penso com a moçada aí Obrigado 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 Obrigado